Alguém já sentiu que precisa te procurar? Deus revelou essa palavra no meu coração e eu quero que você creia que Deus te trouxe até aqui. Você não chegou aqui em vão e nem por acaso. Deus te trouxe até aqui. Deus fala assim pra você, alguém já sentiu que precisa te procurar? E vai te procurar e vai te entregar uma grande bênção, queridos. Deus, Ele age por nós. Aonde nós estamos esquecidos, aonde não tem resposta, aonde as coisas estão paradas, Deus vai ao nosso favor. E Ele coloca no coração, Ele coloca no pensamento, ao nosso respeito. Quer falar algo pra você, levanta tua cabeça porque Deus tem resposta pra tua vida. Sem resposta você não vai ficar. Sem resultado você vai ficar. O pedido do teu coração chegou até Deus. O pedido da tua alma chegou até Deus. Queridos, quando nós colocamos a situação diante de Deus, não tem como não ficar sem resposta. Alguma direção, alguma saída, Ele vai trazer pra nossas vidas. Por mais que os homens querem, às vezes, deixar despercebido, deixar esquecido, Deus não deixa. Deus não esquece, queridos. Deus não abandona o teu filho na terra. Deus não desiste do teu filho na terra. Deus nunca desistiu. Quero falar algo pra você. Parece que está esquecido dentro dessa família? Deus não esqueceu. Parece que está esquecido dentro desse ministério? Deus não esqueceu. Parece que está esquecido dentro dessa empresa? Deus não esqueceu. Parece que foi em vão o teu esforço? Parece que está sendo em vão o teu esforço? Parece que está sendo em vão tudo que você tem chorado, você tem passado, tudo que você tem feito do melhor, tudo que você tem feito com o teu esforço. Parece que tudo é perca. Deus fala, não filho, não é perca não. Não é perca amar. Não é perca fazer o bem. Não é perca perseverar. Não é perca insistir. O inimigo, ele quer que nós pensemos que é perca perseverar. Que é perca de tempo insistir. Que é perca de tempo ficar insistindo em algo que faz nós chorar. Que faz nós ficar muitas vezes cansados. E aí ele coloca às vezes na mente, coloca no coração. Fala, você está aí passando aí o tempo aí. Você está aí perdendo tempo aí. Você está aí lutando por uma coisa que só te faz chorar. Você está aí lutando por uma coisa que faz tempo que não acontece. Mas Deus fala para você, permaneça com a cabeça erguida. Permaneça com a cabeça erguida mesmo, engolindo de choro. Permaneça insistindo, perseverando, mesmo cansado. Porque tem recompensa. E a recompensa vem do céu. E a recompensa do céu não falha. Vai abrir essa porta, Deus fala para você. Vai ter transformação, sim. Vai ter restrição, sim. Em nome de Jesus Cristo, quero que você crie nessa palavra. Em nome de Jesus, toda voz negativa seja repreendido. Vai ter cura, sim. Em nome de Jesus, queridos, a palavra de Deus fala que Mardoqueu fez um grande bem para o rei. Ele estava ali, perseverando de cabeça erguida. Ele não foi valorizado, ele não foi recompensado, ele não foi lembrado, ficou esquecido. E ainda quem passava por ele, Amã, queria que ele abaixasse a cabeça e ele se humilhasse. Mas a Bíblia fala que ele só se prostava para Deus. Só abaixava a cabeça para adorar a Deus. O inimigo não está feliz, não. Queridos, a voz negativa não está, não. A inveja não está contente, não. Mesmo você aí passando para a situação, muitas vezes, de dívida, por enfermidade. Você confessa que você crê em Deus. Você confessa que você está esperando em Deus. E aí, as vozes negativas vêm e falam para você que confiar em Deus não acontece nada. Que perseverar não acontece nada, não vai acontecer nada. Mas hoje eu falo para você, a tua perseverança chegou até o céu. A tua confiança em Deus chegou até o céu. Vai ter reviravolta grande este lugar. Aí a palavra de Deus fala que Amã passava e falava para o Amã, não vai abaixar a tua cabeça. E criou um grande ódio dele. Tanto a ponto de desejar a morte dele, preparou uma forca para matar ele enforcado. E aí ele fez a forca, ele até fez a forca. Queridos, o inimigo pode fazer projeto para te deixar aí passando a situação para sempre. Para te deixar aí envergonhado. Para te deixar aí abandonado. Para te deixar aí muitas vezes esquecido. Mas Deus prepara um projeto maior que derruba por terra todos os projetos que é para te fazer infeliz. Que é para te fazer passar vergonha. Deus prepara um projeto que vai reverter tudo. Aí quando a mãe estava indo pedir para o rei, para enforcar a Mardoqueu. Queridos, Deus já está lá na frente. Deus já está no controle. Deus já está no controle. E quando a mãe estava indo a caminha ainda, Deus já estava lá trabalhando o coração do rei. Ela estava lá falando tudo sobre o Mardoqueu. Falando bem. Mas ele perdeu o sono. E aí ele começou a pedir para alguém ler. Quando alguém começou a ler, alguém começou a falar a história de Mardoqueu. Falou, esse homem fez um grande bem para o rei. Esse homem livrou o rei de morrer. E o rei falou, e nós fizemos algum bem para esse homem? E falou, não, não foi feito nada. Então nós vamos fazer hoje. Neste momento, o rei começou a sentir no coração de honrar Mardoqueu. Começou a sentir no coração que precisava mandar chamar ele. Que precisava entregar uma grande bênção nas mãos dele. Que precisava fazer algo por ele. E Deus fala assim para alguém. Já fui na frente, filho. Já estou lá, filha. Já estou trabalhando o coração de pedra. Já estou trabalhando o coração esquecido. Já estou trabalhando ao teu favor. Já estou falando ao teu respeito. E alguém já está começando a sentir no coração que precisa te procurar. Alguém já começou a sentir no coração que precisa fazer algo. Que precisa te dar uma notícia. Que precisa te procurar. E aí o rei falou, quem estava indo aí, estava indo a mão. Sabe, pedi. Pedi a enforcar Mardoqueu. Pedi para humilhar ele. Mas Deus reverteu tudo. Deus fala para você, não se preocupe. Porque eu já estou lá dentro daquela empresa revertendo tudo. Já estou lá dentro daquele ministério revertendo tudo. Já estou dentro dessa família. Já estou dentro dessa vida sentimental. Mudando tudo. Aí quando ele chegou, preparado para pedir a humilhação. Para enforcar Mardoqueu. O rei falou, a mão. O que nós vamos fazer para honrar um homem? Um homem que fez o bem para o rei. E veio na cabeça dele, deve ser eu. Jamais ele achou que ia ser Mardoqueu. Porque ele via o Mardoqueu como pequenininho. Como alguém que não era capaz. Como alguém que estava lá no final da vila. E ele falou, pega tuas vestes. Pega teu cavalo. Pede para alguém desfilar na rua. Dizendo que esse homem fez um grande bem para o rei. Sabe o que é isso, queridos? Há tempo de chorar. Há tempo de passar por decepção. Mas com Deus há tempo de Deus nos honrar. Há tempo de vir sobre nossas vidas. Benço de Deus. E o tempo de Deus não falha. Eu falo para você, há tempo, filho. Para chegar um momento de tua vida e não vai falhar. Aí o rei falou, este homem é Mardoqueu. Talvez no coração dele falou, não acredito. Teu nome vai ser anunciado. Vai chegar a resposta. Quem achava que você era incapaz. Quem achava que você não era visto. Não vai nem acreditar. Mas é Deus fazendo mudança tua vida neste lugar. E aí o rei falou, e você mesmo vai fazer isso? Deus vai mudar, queridos. Deus vai mudar. Deus. Falou para ele, chama ele. Tudo que você falou, faça para ele. Não deixa nada sem fazer. Tudo que você falou. E Abel fala o que ele fez. Ele chamou Mardoqueu. Colocou as vestes. Pegou o cavalo do rei e colocou Mardoqueu. E saiu pela rua gritando bem alto. Este é o homem que fez um grande bem para o rei. Este é o homem que fez algo de bom. Este é o homem. Sabe o que é isso, querido? Este é alguém que perseverou. Este é alguém que não desistiu. Vão olhar para a tua história e vão dizer. Essa mulher não desistiu do casamento. Não desistiu. Este homem não desistiu. Não desistiu da vida financeira. Não desistiu da cura. Não desistiu do chamado. Este é. Não vão te olhar dizendo. Este é aquele que voltou para trás. Este é aquele que abandonou tudo. Este é aquele que desistiu do sonho. Não. Não vão dizer. Vão dizer. Este é aquele que perseverou de cabeça erguida. Em nome de Jesus Cristo. Já tem alguém sentindo no coração. E vai te procurar. Eu quero ler para você. Que está no livro de Esther. No 6 a partir do 11. E Amã tomou as vestes e o cavalo. Vestiu a Mardoqueu. E o levou a cavalo pelas ruas da cidade. E a pregou diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Faz assim com as tuas mãos queridas. Amado Deus. De poder e de graça. Em nome de Jesus. Apresenta o teu filho, Pai. Amado Deus. Eu profetio sobre a vida deles. Em nome de Jesus Cristo. Mudança nesse cenário. Onde era para ser vergonha. Onde era para eles passarem humilhação. Vai reverter. O lugar da humilhação vai ser honra. Em nome de Jesus Cristo. Coloca esse comentário. O lugar que era para ser humilhação. Vai ser honra. Vai reverter. Com toda a tua fé. Coloca esse comentário. O lugar que era para ser humilhação. Vai ser honra. Vai reverter. Em nome de Jesus. Amém? Nós temos que profetizar. E Deus no céu nos ouve. Fique com Deus. Nos abençoe. Vocês. Se você não escuta o canal. Escreva. Aperta a indicação na opção toda. Isso é gratuito. Para você receber novas notificações. Quando estiver aqui. Deus abençoe. Fique com Deus. Aperta a indicação na opção.